Eu sei que se eu te obedecer E se tua voz eu ouvir E seus mandamentos guardar, serei Bendito por onde eu passar As suas bênçãos vou receber O teu favor vai me alcançar, eu sei Pois eu confio nas promessas Que tu tens pra mim Eu faço um compromisso De ser fiel a ti Até o fim Enche-me com teu Espírito Derrame em mim a tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Enche-me com teu Espírito Derrame em mim a tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Enche-me com teu Espírito Derrame em mim a tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Enche-me com teu Espírito Derrame em mim a tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Foi através da vida dele Que eu e minha esposa tivemos um encontro com Deus Pra louvar comigo Pastor Vandinho O meu Deus é forte Justo e verdadeiro Príncipe da paz Me amou primeiro É fiel comigo Sempre meu amigo Mesmo eu sendo falho Fraco e pecador Fraco e pecador Fraco e pecador O meu Deus é forte Justo e verdadeiro Justo e verdadeiro Príncipe da paz Me amou primeiro É fiel comigo Ele é fiel comigo Sempre meu amigo Sempre meu amigo Mesmo eu sendo falho Fraco e pecador Sempre me amou Ele sempre nos amou Ele é fiel comigo Amém.